Horóscopo do dia, tudo bem com você? Tudo bem aí do outro lado? Eu sou o astrólogo Marco. Vou falar agora para você o que os astros têm para falar através do seu signo. Meu ser de luz, as forças externas não serão as melhores do que suas forças internas. Observe seus potenciais interiores, busque extrair seu talento e reativar os seus dons ao invés de esperar por algum milagre extraordinário. Faça o milagre acontecer através do seu potencial. Fale para você mesmo, eu confio no meu poder. Eu confio no meu poder. Tenha um dia incrível, meu ser de luz. Manda um abraço para o Pedro Sandro da Rádio Meio Norte. Programa Pediu Tocou, das 7h às 11h da manhã. O link está na descrição. Manda um abraço para os nossos fiéis ouvintes. Edilaine, Fátima, Deda Silva. Audacia Araújo, Maria Madalena, Gustavo Alberg. Para vocês, meu ser de luz, gratidão. Vem comigo, horóscopo do dia. Aquário, horóscopo do dia. Para o signo de aquário, meu ser de luz. O diálogo ganha destaque, pode ser o caminho. Se quiser evitar problemas, aliás, você vai se comunicar bem com qualquer um na vida profissional. Clientes, colegas, amigos ou familiares. Aproveite para mostrar suas ideias originais. E não deixe de ouvir os que tem ao seu lado. Tem pessoas ao seu lado que sabem bastante? Ouça eles. A vida não é só trabalho, meu cristalzinho. Seu lado social tem tudo para animar o seu dia. Aproveite para fazer novos contatos, botar o papo em dia com amigos e até dar um rolê por aí. Sempre tomando os cuidados necessários. Aquariano, mostre seu charme, saia da rotina e não perca nenhuma chance na paquera, inclusive nas redes sociais. Você pode se encantar por alguém que acabou de conhecer. Se tem um compromisso, um bom papo anima o romance e ajuda a melhorar a sintonia. Vem comigo, vem comigo. O palpite do dia. Meu ser de luz, momento para ler seu mapa astral. Aliás, se ainda não tem um mapa astral, é hora de fazer um. Ele é a ferramenta incrível de autoconhecimento que vai ajudar você a não cair na tentação de repetir erro do passado e mostra onde está travado sua vida. No amor, no trabalho, na família. Vem comigo, eu ajudo você a destravar. Mapa astral apenas em dezembro. R$ 24,90. Boleta ou cartão faz comigo. O número está aparecendo na sua tela agora. Fale diretamente com o astrólogo Michael pelo WhatsApp. Eu faço o mapa astral personalizado. Só seu, exclusivo seu. Tá bom, meu ser de luz? E ainda te envio o gráfico com a força de cada signo no seu mapa. Eu mando de 3 a 4 áudios com os principais pontos que você está tendo dificuldade e como melhorar isso. Tá bom, meu ser de luz? R$ 24,90. O WhatsApp está na tela. Ou na descrição você fala diretamente comigo. Astrólogo Michael, R$ 24,90. Boleto, cartão ou transferência online. Meu ser de luz, que sua semana siga de abundância financeira, prosperidade familiar e muita saúde para você e sua família. Fale para você mesmo. Eu permito, eu aceito, eu recebo Deus na minha vida. Meu ser de luz, gratidão sempre. Fale comigo e faça seu mapa astral. Destrave a sua vida hoje mesmo. Para, 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 para tudo você gostou, clica no sininho, se inscreve no canal, dá um curtir na gente aí, por favor, se você gostou do conteúdo, siga o nome, siga o nome no YouTube também, no Facebook, eu sou o Michael, aquele beijo de abençoado. E eu fui!